As primeiras configurações, primeiro de tudo, é interessante você aprender o que são as funções do seu pedal Primeiro, eu sempre falei isso para várias pedaleiras que eu sempre trabalhei Você tem que ter em vista que a pedaleira sai da loja, muitas vezes ela vem na caixa, embalada Ninguém teve contato com aquele pedal Mas existem algumas lojas que já tem uma peça única só ali na vitrine Então sempre tem músicos chegando ali, testando o pedal, mexendo E isso pode trazer alguns problemas O primeiro de tudo seria você estar resetando a sua pedaleira Então você precisa pegar o seu timbre de fábrica, resetando o pedal Então, primeiramente de tudo, onde que a gente vai acessar isso? Aqui na GE200, e a maioria das pedaleiras hoje já tem esse sistema Você vai entrar aqui em System, que é o sistema da pedaleira É o global, onde você tem todo o acesso às configurações desse parâmetro E você vai vir aqui em Reset Você vai apertar Você vem aqui e dá um Yes Eu não vou fazer isso porque eu já tenho meus presets todos prontos aqui Senão eu vou ter que ter uma dificuldadezinha para reorganizá-los novamente Mas tendo em vista isso, que a gente já falou Resetou, ele vai vir todas as configurações de fábrica Deu o Yes ali, ela vai fazer uma leitura aqui e vai resetar todos os presets Segundo passo, o que a gente precisa conferir? Voltando aqui em System Temos o Input Level O que é isso? A quantidade de volume que está entrando na sua guitarra No seu pedal, nesse caso aqui Da sua guitarra no pedal O que isso tem a ver? Existem guitarras que são captação ativa Então essas guitarras, elas têm a saída maior Ela tem a saída mais alta E com isso, pode trazer algumas coisas que a galera sempre me pergunta Ah, mas às vezes eu pego um pedal Chego aqui para tocar e o timbre não está igual Isso acontece bastante quando o músico tem diversos tipos de guitarra Por exemplo Eu sempre utilizo uma guitarra extrato ou tele Perfeito Se eu pegar uma guitarra Les Paul, por exemplo A saída dos captadores são mais altas Então com isso, o meu timbre Dependendo do tipo de guitarra que eu estiver usando Tipo de amplificador Uma determinada configuração Vai vir com muito ganho Às vezes você vai estar usando um amplificador clean E na hora que você acionar Que você ligar essa guitarra Você vai ver que ela já vai distorcer Isso não é seu timbre Isso é sua guitarra Por quê? Cada guitarra tem um tipo de saída diferente Tem guitarras que tem uma saída muito alta Tem guitarras que tem uma saída muito baixa Tem captadores single coils Que ele tem uma saída até mais alta Do que alguns captadores Por exemplo AMG Eu já tive pessoas que tiveram guitarras Que ligou um Les Paul, por exemplo Do lado de um AMG E A captação totalmente diferente Uma guitarra mais alta Outra mais baixa Isso é por conta da fabricação do captador Então Resumindo Esse input level Ele foi feito Para você poder controlar isso Por exemplo Você é um guitarrista Que sempre utiliza Com captador single coil E de repente você pega uma guitarra E um SP Com a captação AMG ativo Então você vai ver que essa saída Ela já vai entrar bem mais quente E aí o que você faz? Você vem aqui E pode ir ajustando O quanto de sinal de entrada Que vai mudar aqui na sua guitarra Se ela é muito baixa Você pode aumentar E se ela é muito alta Você pode abaixar Para mim Eu não mexo nisso daqui Quando eu utilizo Uma guitarra Les Paul Por exemplo Ou uma Ibane Que eu pego Que são os captadores Que tem um pouco mais de saída Eu venho aqui Geralmente Menos 5 Ou até menos 10 Aqui Já adianta bastante O legal é que a GE200 Ela é muito sensível Em relação a isso Então qualquer coisinha Que você muda Você já sente a diferença Perfeito Fazendo isso Deixou aqui O input já Insertado Já configurado Nós vamos falar Sobre a função CabSyncTrue O que significa isso? Essa função É para quem Utiliza a pedaleira Ligada em amplificador Por exemplo A vantagem da GE200 Que ela tem duas saídas L e R Então essas saídas Estéreo Você consegue Estar utilizando Por exemplo O Left Você pode usar Ele ligado em linha E o Right Por exemplo Você pode ligar No amplificador Qual a diferença? Quando você liga O True O Cab Automaticamente Ele não vai funcionar Ele só vai estar Utilizando o amplificador Ele não vai simular Uma caixa Ele vai estar usando Somente o Pre Porque se você Ligar no amplificador Com o cabinete Simulado Seu timbre Vai mudar totalmente Então tecnicamente Falando esse daqui Ele viria um True Bypass Porque você já está Ligando ele Insertando em um amplificador Que ele já tem uma caixa Então essas são as diferenças Eu sempre utilizo ele ligado Porque dificilmente Eu utilizo o amplificador Mas quando eu ligo Em amplificador Eu sempre mando Left Que é o meu L Para a mesa Para a linha No Direct E o Height Eu utilizo no amplificador Depende muito do caso Mas 99% Eu sempre deixo Ele ligado Dessa forma Porque eu sempre ligo Ele em linha Em estéreo Segunda coisa Voltando em System A gente tem Essa função FS Mode O que é FS Mode? Ele te dá duas opções Para você mudar Os seus presets De fábrica Ele vai vir aqui No Mod 1 Então vamos voltar Aqui no Play Você vai ver Que quando eu mudar O preset Ele automaticamente Ele vai passando Então isso daqui Olha só Que sacada genial Que a GE200 Teve A MUI fez para ela Quando a gente Coloca aqui No Mod 2 Veja aqui Ao selecionar O preset Para você confirmar O preset Você precisa apertar O CTRL TAP Como que isso vai funcionar Por exemplo Você está tocando Ali uma música E você vai pular Para o cantor De repente Mudou A ordem Da música E você vai ter Que pular Diretamente Para Para uma música Que não estava Na ordem Eu geralmente Quando eu monto Meu preset Eu sempre deixo Na ordem Por exemplo Deixa eu só voltar Aqui Que eu vou dar Um exemplo Bem simples Para vocês Do jeito Que vê de fato Tá aqui Estou tocando Uma música Clean Tal Bonitinha A segunda Música Eu já estou usando Um Crunch Que é uma música Um pouquinho Mais para cima E do nada O cantor Falou Mudou o repertório E vamos direto Para as músicas De adoração Então assim Olha só Eu tive que pular Do 3 Para o 7 Isso daqui Se eu for mudando Vocês vão perceber Que quando você estiver Tocando Ele vai ficar Engasgando Vai ficar Porque você está Mudando os timbres E isso é horrível Porque Na hora que você está Tocando Você fizer isso Primeiro Que você não vai conseguir Mudar o preset Rápido E você também Não vai ter A facilidade Porque você vai Estar tocando E não vai ter como Você parar de tocar Ainda mais Se tiver com a sobra De delay E isso vai virar Uma salada de fruta E vai sobrar E fica muito feio Então o que a GE200 fez Estou aqui tocando Clean Tal Beleza Você vem aqui No FS Mode Você vai colocar Na segunda opção E olha que massa Estou tocando Clean De repente O cantor falou Vamos tocar Adoração E você está Terminando a música Então você pode Vim Deixar aqui no set Quando você Terminar a música O VS Contou o clique Para você entrar Na próxima música Você só aperta Ctrl E aí você já Seleciona Diretamente o efeito Não precisa você Ficar passando Os pets Ali no desespero Você pode Antes de terminar De tocar Você já pode Presetar o seu preset E na hora que você Terminar Você só pisa Aqui Ele já está pronto Então isso daqui Facilita bastante Para você procurar Os presets Porque Seu timbre não vai mudar Vai permanecer O mesmo que você Estava E você já vai Estar com o outro Preparado Para na hora que você Começar a tocar Você só pisar E acionar Essa é uma grande sacada Então eu indico Você sempre deixar Aqui no FS Mode 2 Ou no 1 Aí vai de gosto Mas para mim A praticidade que eu toco Na igreja E às vezes A gente é pego de surpresa Assim em cima da hora Eu prefiro deixar Dessa forma Segunda coisa Que nós precisamos fazer É vir aqui no trial Esse trial O que é a vantagem dele? Lembra quando a gente Toca Você muda um preset Para o outro E às vezes o delay Corta Do nada Some Não fica aquela cascata Fica aquele trem feio Fica seco Porque seu timbre Estava com um delay Bonitão E você muda do nada E acaba o som dele É justamente por isso aqui Ele pode vir de fábrica Off Desligado Então Quando você estiver tocando Você fizer esse acionamento Aqui Você colocar no on Quando você mudar o preset Ele não vai cortar O som do seu delay Você vai conseguir mudar Ele ainda vai ter uma caldinha Coisa bem rápida E vai cortar Então É uma sacada também Que eu indico vocês A estarem fazendo